E qual vai ser o futuro do Cascavel depois da eliminação no Paranaense, hein? O time já busca reforços para a disputa da Série B do Brasileiro. E o repórter Luciano Neves, então, nos traz mais novidades. Depois da eliminação do Campeonato Paranaense, o Cascavel já começa a se organizar para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. A competição inicia no dia 17 de abril e o primeiro jogo vai ser contra o Próspera, de Santa Catarina. O clube está em busca de reforços. Já acertou a contratação do goleiro André Luiz, que foi bem no Toledo vice-campeão paranaense em 2019 e que fez um bom Campeonato Paranaense neste ano defendendo o Independente São Joséense. O clube também acertou a contratação do zagueiro Ítalo, que passou pelo Cascavel em 2019, e contratou também o atacante Lucas Coelho, que já jogou pelo Grêmio e que teve uma passagem curta pelo Cascavel CR no ano passado. O Cascavel também está em busca do atacante, do meio atacante Gabriel Honório, que também fez um bom Campeonato Paranaense pelo Independente São Joséense, mas esse jogador tem aí a concorrência do Londrina. Sobre uma possível mudança na comissão técnica, a diretoria ainda não se pronunciou. Depois do jogo contra o Maringá no último domingo, deixou claro que há o interesse sim da manutenção de Tcheco e de toda a comissão técnica também pensando na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas nada está certo, essa semana deve ter novidades aí no Cascavel com respeito à manutenção ou à possível saída do técnico Tcheco. Afinal de contas, são cinco derrotas consecutivas nessa temporada. Em 2021, só a título de comparação, Tcheco perdeu apenas três partidas em toda a temporada. Esse ano já tem um retrospecto bem negativo pela frente. O elenco do Cascavel se reapresenta na próxima sexta-feira e deve ter mudanças também no número de jogadores com a chegada de novos atletas. Com informações do Cascavel, Luciano Neves.